Música Todos bem-vindos ao Super Saudável, primeiro supermercado conceito natural, puro alimento, onde todos os produtos são saudáveis. Olá, meu nome é Fernanda, eu sou nutricionista e eu faço parte do Super Saudável desde a concepção do projeto. O meu papel principal aqui é fazer a curadoria de produtos e cuidar para que o conceito da marca se mantenha. Isso implica em selecionar produtos de acordo com critérios que foram estabelecidos por nós, garantindo que na nossa loja só existam produtos realmente saudáveis. Assim, durante esse processo, foram selecionados em torno de 4.300 itens, todos eles isentos de gordura hidrogenada, isentos, na sua maioria, de qualquer atitivo artificial, corantes, conservantes, artificiais, aromatizantes, estabilizantes, sempre que possível, são excluídos dos nossos produtos. Seguimos também o que foi estabelecido pelo Guia Alimentar da População Brasileira, que são os critérios mais atuais para garantir que um produto seja realmente saudável. Nós, do Super Saudável, incentivamos que você tenha uma alimentação cada vez mais caseira, natural e em família. Bom, estamos aqui visitando o nosso fornecedor e analisando a área adversária deles, que é onde todo o processo se inicia. Aqui é um hábito que a gente mantém com certa frequência, sempre conferindo que os processos estão dentro daquilo que a gente preza e que a gente quer oferecer de melhor para o pessoal que está frequentando a nossa loja. Essa é a Sônia, que é a nossa fornecedora principal, que está aqui conferindo conosco e avalizando que tudo aquilo que a gente está se propondo está sendo cumprido. Esse é o versário, é aqui que o processo se inicia e é a partir daqui que a gente prepara a nossa horta para que o produto possa ser fornido quando estiver no tamanho ideal. Oi, eu sou o Claudio Alfaro, eu trabalho na aquapônica e eu estou aqui para apresentar para vocês hoje a Horta do Super Saudável. Vocês viram no vídeo anterior que a gente tem um fornecedor de mudas. Essas mudas, elas vêm aqui para a Horta do Super Saudável, onde a gente termina de cultivar elas para chegar em uma fase de crescimento ideal para a colheita dos nossos clientes. Essas são as mudas que a gente recebe da Balestrin e a gente só precisa transplantar no nosso sistema de aquaponia. Então aqui a gente tem um sistema de aquaponia, que é a integração do cultivo de peixes e plantas. O que acontece? A gente dá comida para os peixes, os peixes dão os nutrientes para as plantas que limpam a água e devolvem para os peixes. A gente tem aqui também, além do tanque dos peixes, uma Horta em sistema diagonal e uma Horta em sistema vertical, que é pioneiro em São Paulo e pioneiro no Brasil também, ainda mais dentro de um supermercado. Olá, meu nome é Ariane e eu sou a responsável pela Horta Super Saudável. Nossos alfaces são super saudáveis. Contamos com gamas bem variadas de alface. Possuímos alface crespa, crespa roxa, aminosa e também contamos com uma gama de temperos, bem saudáveis para vocês. Legenda Adriana Zanotto